oi pessoal mais um vídeo no canal sobre meteorologia os vídeos dos últimos acontecimentos das últimas horas vídeo de hoje é a tempestade tropical max causa graves inundações em acapulco no méxico pessoal aproveita aí para se inscrever no canal para fortalecer o canal e dar aquele joinha para ajudar tá bom desde já o meu carinho e abraço a todos vocês a tempestade tropical max que causou graves inundações em acapulco no méxico é por causa das fortes chuvas causada pelo ciclone tropical e deixaram inundações muito significativas na cidade e arrastando veículos pessoas no seu caminho animais e objetos foi bastante forte essa chuva no do méxico hoje dia 10 do 10 de 2023 valeu tchau e até o próximo vídeo valeu